Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os E partiram para outro povoado Enquanto estavam caminhando Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas E os pássaros têm ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro Segue-me Este respondeu Deixe-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu Jesus respondeu Deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei Eu te seguirei, Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus, porém, respondeu-lhe Quem põe a mão no arado E olha para trás Não está apto Para o reino de Deus Palavra da salvação Eu te seguirei, Senhor